Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, aqui é o William Bonner, quer dizer, aqui é o Caio da Academia de Piano Hoje eu vou ensinar para vocês mais uma musiquinha, para a gente evoluir a nossa técnica, uma musiquinha bem básica Que é a música do Jornal Nacional, é lógico, se a gente for incrementar, se a gente for colocar mais elementos A gente pode transformar essa música em algo super complexo também Só que a ideia aqui é pegar algumas musiquinhas que são conhecidas e transformar em uma coisa simples para quem quer aprender piano E é legal você pegar uma musiquinha famosa dessa, tocar, é totalmente agradável, é divertido de tocar, tá bom? E traz aí alguns elementos que tem desafios aí para quem está começando, tá? Por exemplo, essa parte aqui, ó Tenho certeza que muita gente vai ter dificuldade no começo, porque realmente é um pouco rápido Precisa de uma coordenação muito boa, precisa de uma sincronia, uma junção das duas mãos muito sólida, né? Então vamos começar do princípio, pessoal Bom, olhando para a partitura aqui na telinha, é bem simples de entender, ó Eu vou solfejar aqui para vocês, ó Um, dois Tá, tá, tá 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 Dois, três, quatro Tá, 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 tá Tá, 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 tá Beleza? Então, pessoal, vamos começar aqui Olha só que interessante A gente vai fazer uns arpejinhos aqui com a mão direita também Então é bem interessante, ó Mão esquerda, acorde de dó Pode usar essa digitação que eu estou usando aqui, tá Então, ó, acorde de dó E na mão direita a gente vai arpejar o dó Descendo, ó Então, ó Sol, Mi, Dó Sol, Mi, Dó Si bemol agora, tá Compasso número três, tá Si bemol Vamos fazer nessa digitação aqui Anelar, indicador e polegar, tá bom Olha só Fá, Ré, Si Fá, Ré, Si Lembrando que o Si é bemol, tá Ah, compasso número cinco Vamos fazer o Mi menor na mão esquerda Mesma digitação Tá Na mão direita a gente vai fazer o Si Si, Si, Si Tá bom? De novo Um, dois, três Beleza Compasso número seis A gente vai fazer o Lá maior Tá Aqui na mão esquerda Na direita, Dó sustenido Então como que vai ficar? Olha só Beleza? Mais uma vez Tá Aí No próximo compasso Que é o compasso número sete A gente vai fazer o Mi menor de novo, tá Olha só Só que agora a gente vai descer no Ré E aqui na mão direita eu vou tocar o Lá, olha só Tá E aí vem a parte mais difícil da música Que a gente vai fazer aí Usando A gente vai fazer uma melodia oitavando as duas mãos, tá bom Então prestem bem atenção, tá Olha só Compasso número nove Então Vamos fazer aqui, ó O que eu recomendo que você faça É Tira uma mão Depois tira a outra, tá As duas são as mesmas notas O que muda é a oitava É a região que você vai tocar, tá Então olha só Na mão direita a gente vai fazer Lá Dó Lá Dó Ré Ó Lá Dó Lá Dó Ré Mi bemol Mi ré Mi ré Dó lá Então você vai decorar isso aqui, ó Olha a contagem que eu vou fazer com o pé Mão esquerda, mesma coisa Olha que exercício legal esse daqui, pessoal Ó Olha a digitação que eu vou fazer, ó O meu dedo do meio vai vir aqui, ó De novo As duas mãos Quando você tiver mais craque Faz um pouquinho mais rápido Pra chamar atenção, olha só Tá Se você chegar a algum lugar e fizer isso Todo mundo vai te olhar Aí você fala assim Boa noite Depois, né Beleza, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa aula Se você por acaso estiver assistindo esse vídeo por fora E quiser conhecer o meu curso de piano Clica no link aqui embaixo Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar E vai querer fazer parte da academia de piano Beleza? Um abraço Muito obrigado E a gente se vê na próxima